Bom, galera, e pra abrir o programa de hoje, né? Eu encontrei um amigo, na realidade, de muitos anos. Hoje empresário, um dos empresários mais respeitados em hotelaria, na cidade de Caraguatatuba, onde eu moro. Rodrigo Tavano, hoje presidente do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo. Tem muita coisa boa pra acontecer pela frente com esse homem nessa cadeira e ele não pode ficar pra trás, ele tem que estar inteirado no que acontece no turismo brasileiro e mundial. Então, essa presença dele aqui na Bave de hoje tem um grande significado. Palestras o homem veio assistir. Então, quero saber de vocês aí, quem... Tinha que estar todo mundo do turismo aqui, de Caraguatatuba, aprendendo, pegando dicas, não deixando só para o presidente mandar pra cidade todas as informações. Falta mais participação, Rodrigão? Um bom dia. Bom dia, Tarcísio. Bom dia aí ao pessoal que está assistindo aí o seu programa. É um prazer estar no Costa Vip. E, realmente, né? A Bave é sensacional. A gente já vem participando há alguns anos, frequentando. O ano passado eu não pude vir, mas esse ano eu fiz questão de estar aqui. E é uma feira diferenciada, né? Todas as operadoras, agências de turismo do estado, todos os estados praticamente representados aqui. Vamos conhecer um pouquinho? Vem aqui junto comigo, você é meu convidado. Vem falando que o nosso grande editor e produtor Aloysio está mostrando as imagens aí de tudo. E é isso aí, Rodrigão. É essa feira aí que está todo mundo vendo aí. E você, realmente, para a gente fortalecer o turismo, não só de Caraguá, mas eu acho que a nossa intenção é unir. E quando você vê estandes, Rodrigão, num tamanho desse, assim, que você sabe que não custa muito caro, que a gente está mostrando aqui de poucos metros quadrados, e você dá de frente, agora o Aloysio vai mostrar, o estande que o Litoral Norte está, que tem uma cadeira só para quatro pessoas sentarem. Então, essa mudança que você espera ter no próximo ano? Não, com certeza, Tarcísio. A nossa ideia é que ano que vem, Caraguá esteja representado com um estande, que seja pequeno, né, para começar, ou mesmo com uma cadeira em algum dos estandes que já possuem do estado de São Paulo, porque é importante, né? Tem que estar... A cidade tem que estar inserida dentro de um contexto de turismo. E aqui estão as grandes operadoras, as grandes agências de viagens do estado, do Brasil inteiro, de outros países, inclusive, né? Eu dei uma volta via Portugal, Espanha, Estados Unidos tem vários estandes, né? Então, Caraguá não pode estar de fora disso. Via estande de Brotas, via São Luís do Paraitinga, via de Socorro, cidades menores, que tem menos estrutura, inclusive, que Caraguá, e que o Litoral Norte. Então, que a gente consiga fomentar com que as quatro cidades se unam, como já aconteceu na FIT do ano passado, levaram um estande para lá, e que tragam um estande para a BAV também, se Deus quiser, no próximo ano. Bom, não tem só isso. Eu vou fazer o seguinte, Rodrigão. Você, como presidente do Contur, e essa parceria fantástica com as empresas da cidade de Caraguá, Rodrigão, apresentar também um projeto, com o custo de todas as feiras do ano de 2017 a 2020, feiras nacionais e internacionais, e esse dinheiro ser gasto uma vez só. Então, eu acho que, apresentando um planejamento, Rodrigão, para que a gente participe, sim, todas as feiras, a Viesp, a Virpe, a BAV, a FIT, entre outros, BNT, tem as feiras da CVC fantástica. Então, é essa a proposta que eu faço também, como empresário da minha cidade, onde eu pago meus impostos. De apresentar também um projeto para todas as quatro prefeituras, para que o ano inteiro, os empresários consigam ser os beneficiados através também do poder público. É essa a minha ideia, Rodrigão. E pode contar comigo. Maravilha, Tarcísio. Óbvio que todas essas feiras que você citou são as feiras tops do mercado, da hotelaria, do turismo. E nós temos que desenvolver mais o turismo de Caraguá. Eu assisti uma palestra agora há pouco sobre como alavancar um destino com um cara super conceituado. E ele deu uma aula, né, do como se pode ser feito, a divulgação de um local. O que te marcou mais nessa palestra que você botou na cabeça e falou Caramba, eu consigo fazer isso em pouco tempo. A primeira coisa que ele colocou foi qual é o grande diferencial do destino, do local. Então, qual seria o grande diferencial de Caraguá? Eu pergunto para você. Qual é, Tarcísio Matheus? A natureza, a beleza natural que a gente tem. Exatamente. Precisa muito. É uma delas, né. Então, vamos vocacionar para isso, para a beleza natural que nós temos. Uma coisa é o engajamento, que tem que ser importante, de toda a população da cidade. Então, de alguma maneira, a gente unir forças com a Associação Comercial, a Associação de Hotéis, a Imprensa, a de Caraguá, a Câmara Municipal, vereadores, escola, faculdade de módulo. Unir todos num consenso, num comum acordo, para que todo mundo procure falar a mesma língua, divulgar Caraguatatuba, né. Para que o turista chegue na cidade, desde a hora que ele pisa na rodoviária, como você é um cara que viajou muito tempo aí de ônibus, e sabe disso, pise na rodoviária, e ele saiba lá quais são os pontos turísticos, como é que ele faz para chegar no ponto turístico, quais são as belezas do local, o comércio, aonde ele consegue comprar uma camiseta, um artesanato, os eventos que estão acontecendo na cidade. E, infelizmente, a gente não tem isso formatado dentro da cidade de Caraguá. E talvez nem no litoral norte, aliás, não temos no litoral norte isso. Então, acho que esse engajamento, que é a coisa mais difícil que eu aprendi ali, nós tínhamos ali na palestra, representando a Secretaria de Estado de Brasília, Secretaria do Mato Grosso, Secretaria do Maranhão, Secretários de Turismo de várias cidades do Estado, de São Paulo, de Minas Gerais, estavam do meu lado. Eu estava com a Flávia também, que faz parte do Contur nosso lá de Caraguá, que é da Via Mundi, que é uma pessoa espetacular, tem feito um trabalho fantástico também, junto com a gente no Contur, trabalha já há anos no turismo, e tem ótimas ideias, e também participou junto com a gente, para tentar levar um pouco dessas ideias para Caraguá, para que a gente consiga fortalecer o turismo de Caraguá. Ó, Flávia, está falando mal de você aqui, vem cá, Flavinha, vem cá, que agora te pegaram aqui, botaram você aqui, eu quando eu vi, eu, boa tarde, não vamos lá mesmo. Bom, quando eu, na realidade, li, é o projeto todo, que enviaram, é para mim, da Contur, e eu vi o seu nome lá, eu falei, caramba, que bacana, porque a Flavinha vinha, há muitos anos, já na cidade, trazendo esse turismo, levando, na realidade, realizando sonhos, de algumas pessoas de Caraguá, hoje, lógico que a clientela já aumentou, mas, você já vem em feira, há muito tempo, né Flavinha, boa tarde. Boa tarde, 10 anos, agora em outubro a gente faz 10 anos, todo ano a gente está na feira, antes eu vinha assim, com o intuito de procurar produto, para o meu cliente, para vender, os destinos de fora, agora a gente também, olha diferente, né, a gente está procurando parceiros, para poder investir em Caraguá agora. O que é mais legal agora, é que vocês conseguem, através do Rodrigão, como presidente do Contour, que é uma pessoa que já, já aprovou, como presidente da Associação dos Hotéis e Pousadas, e como empresário, que sabe, o que está fazendo, é um grande empreendedor, que agora, está mais fácil de resolver, alguns problemas, que nós temos pendentes, para que Caraguá também, tenha, é, é, um turismo bacana, enfim, já que você mora, na cidade, você vem de outros destinos, mas é importante que Caraguá também, esteja, entre os 10 do Brasil. Com certeza, e o legal é que assim, quando a gente se junta, são áreas diferentes, então, cada um traz um pouquinho, da sua experiência, sempre pensando assim, vamos ajudar, como a gente pode ajudar Caraguá, e, está sendo legal, porque tem o Rodrigo, tem pessoas de outros hotéis, o grupo do Contour, está bem legal, e, a gente quer realmente, fazer isso dar certo. Chega na reunião, Rodrigão, você começa, como é que você vai com a pauta, porque você fala, caramba, tem, são tantas pendências, Flávia, não, pode ficar aqui, não tem problema não, você é minha convidada hoje, aqui, até o litoral norte, está dominando a Bávia, eu acho que é uma obrigação, da minha parte, divulgar também, as nossas quatro cidades, e eu faço sempre, quando eu estou nas feiras, do Brasil e do mundo todo, durante o ano inteiro, se eu encontro, alguém na festura de Gramado, de Ilhabela, eu vou lá e entrevisto, então, e às vezes, mesmo sem o secretário, eu falo da cidade, meu Rodrigão, mas como é que é feita a pauta, você fala, e agora, hoje nós vamos pensar em que? Você pegou muitos problemas, mas a contura, ela estava enferrujada, Rodrigão? Enferrujada é o termo exato, né, Tarcísio? Uma das ideias que a gente tem, primeiro, é a partir da divulgação do destino, divulgação de Caraguá, então, a gente agora vai começar, está começando um trabalho aí, com a prefeitura, vamos ter outdoor, na rodovia dos Tamoios, outdoor, na rodovia Ayrton Sônia Carvalho Pinto, para divulgar Caraguá Tatuba, fizemos uma parceria agora, em primeira mão no seu programa, com a rodovia dos Tamoios, vamos distribuir um folheto da cidade de Caraguá, nos pedágios, na Caraguá, até brinquei de dias, Caraguá tem 159 anos, não sei quantos anos que nós já temos pedágio na Dutra, na Carvalho Pinto, e nunca teve, então, a gente conseguiu, óbvio que o pedágio da Tamoios é novo, tem há 5 meses, 6 meses, mas já conseguimos fazer uma parceria, e vamos ter o folheto de Caraguá, provavelmente no próximo mês, já sendo distribuído nos finais de semana, na rodovia dos Tamoios, então, são alguns passos que a gente está dando, hoje a gente teve uma outra ideia, que nós vamos agora, provavelmente agora no mês de outubro, queremos reunir, todo o trade de Caraguá, relacionado a taxistas, hotéis, restaurantes, pousadas, quiosques, bares, restaurantes, agências de turismo da cidade, vamos reunir todo esse pessoal dentro de uma sala, vamos fazer um receptivo decente, é, talvez o receptivo, talvez saia um receptivo daí, né, mas a intenção inicial agora, primeiro, é unir as forças, trazer todo esse pessoal junto, trocar ideias, colocar todo mundo junto, para afinar um pouco a linguagem, e fazer com que as pessoas, já, a gente já tem uma programação diferente para a temporada, e para que no ano que vem, sim, conseguimos montar o receptivo, mas o primeiro passo é agora, em outubro ainda, após as eleições, convocar todo esse pessoal em nome do Contur, e, colocar todo mundo numa sala, umas duas, três horas, e bater um papo geral, trocar ideias, experiências, para fortalecer o turismo de Caraguá. manda o convite, que eu vou lá, cobrir, e eu tenho certeza, esse é o meu sonho, a gente quer realmente, unir, a cidade unir o litoral norte, e trazer para cá, um receptivo, que nós, ainda pecamos um pouquinho, Ilha Bela hoje, vai buscar você, lá no aeroporto de Guarulhos, traz para cá, Ubatuba e Paraty, eu vejo acontecer também, e Caraguá e São Sebastião, só se estiver bem escondido, porque, eu não vejo, o receptivo acontecer, mas, muito obrigado a vocês, jovens, no Contur, que eu tenho certeza, que agora, vai para frente, cabeça aberta, adoram viajar, e vão levar realmente, a nossa região, lá para cima, obrigado, viu, valeu, está aí, Rodrigo Tavano, Flavinha aí, no Costa Vila Brasil, Contur, Caraguá 2016, valeu.